E aí, senhor da faca, não adianta! Não adianta não, é inteligente. Você já percebeu? Vocês sempre chegam aqui brigando? Casa aberta, casa aberta, o macaco pega e o doitou! Macaco? Calma, calma! Todo mundo nervoso! Nervoso, sabe por que eu e minha irmã? E não grita que eu não sou suco! Mano! Só quer ser a mãe dos outros, olha! Meu amigo, casa aberta! Eu não posso chamar o senhor de casa aberta, posso? Casa aberta é o... O velho tá cabeludo, viu? Cresceu o cabelo que só aberta, olha! Ele tá com... Você quer comprar um DVD pro Miguel? Não! Não falo disso não, foi você que falou pra ele! É o seguinte, é que nós é mais inteligente do que o macaco! Macaco Prega, ele tá com raiva de nós! É! Vocês mais inteligentes que... O único inteligente que tem aqui sou eu e ele! Obrigado! Eu quero roubar! Eu quero roubar! Só nós dois! Meu irmão, deixa que eu vou fazer uma pergunta pra começar! Dos dois contra os dois! Vai começar, vai começar a todos! Fica aqui, aposentado! Fica aqui! Fica aqui! Vou conversar primeiro com o macaco Prega, vai ficar com raiva de mim! Mas eu vou provar! Bem, provar como? Pergunta, me responda uma pergunta! Respondo agora! É só dizer... Me fala qual é a diferença de uma viúva pro caminhão! A viúva está solitária! O caminhão está cheio de caminhões perto dele na estrada! Aê! Macaco prego burro! Qual é a diferença aí? É porque o caminhão espera morrer a segunda pra engatar a primeira! E a viúva? Espera morrer o primeiro pra engatar a segunda! O que é o que é? Quer dizer, o que foi o que foi que a noiva falou pro noivo no dia da lua de mel? Ixi! Não, sei lá, depende! Não sabe? É, rainha burri mesmo! Então, faz o seguinte, ó! Se soltão os dois juntos, qual é que eu vou saber? Ó, pega esse papel aí que eu vou já te falar o que ela falou! Dobra esse papel! Dobra mais! 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 Pera! Mais! Ah, eu não aguento! Foi isso que ela falou! É isso aí! Nossa, que raro, galera! Tem que trabalhar com um destino! Eu sou idiota! Ah, é! É o que? Vou sair, senhor! É o que, rapaz? É besteira demais pro meu bolso! É só pá! Vai além da imaginação! Passa do limite da burrice, da ignorância! Você viu o que ele falou? Diz que vai embora com medo, burrito! Com medo o que, rapaz? Eu quero lá discutir com vocês! Eu vou embora mesmo, porque eu vou fazer uma pergunta pra ele aqui, rapaz! Vou encontrar com o meu amigo? É, eu sei um monte de macaquinhos! É isso, rapaz! Caso aberto! Vocês são chatos! É não! Caso aberto, na verdade, eu vou fazer uma pergunta pra você, tá? Tá bom, pergunta! É o seguinte! Caso aberto, qual é a diferença do sutiã pra uma ambulância? Aquele negócio, ambulância! Sutiã! É burrinho, é burrinho, é burrinho! Mas, você remetam! Qual é a diferença entre o sutiã e o ambulância? É porque a ambulância carrega os feridos! E o sutiã? Levanta os caídos! Mano, faz uma pra ele aí, mano! Na verdade, hoje a gente só quer provar que é inteligente! Nós somos inteligentes! É o matemático, matemático! Ah, matemático comigo! A gente tá muito triste! Ele quer pegar nós! Pergunta pra nós! A matemática é Maria Fernanda e eu! É mesmo? Oh, tá boa! É só Maria Fernanda e você! Porque o ouvido é mágico! Vai! Vou levar ele pro circulo, os ragadinhos depois! Vou levar, vai! Perfeito! Dois mais dois! Dois mais dois! Deixa eu ver, dois mais dois! Um, dois, três, quatro... Ah, contando com o dedo não vale! É, esconda, é, esconda! Pronto, vai! Três mais três! Não, não, não! Você tá contando com os dedos! Tá bom, esconda, esconda, esconda! Conta aí! Bom! Cinco mais cinco! Cinco mais cinco! Cinco mais cinco! Onze! Cinco mais cinco é onze! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Dez, onze! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Quanto é de novo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze... Caso aberto! O que foi? Procura aqui um dedo que eu perdi! Quem procura um dedo? Não pode, não, é? Não! É, senhor! Meu amigo! Mágico Lohran! É o Mágico! Grande sucesso aqui na Praça Nossa! É, o Mágico Lohran! Ele é lá de Curitiba! Não tem! Não só de Curitiba, como viaja todo o Brasil! Inclusive, tá agora no... Sudoeste de Santa Catarina! Tá bom, o que que tu vai fazer, cabeçalho? Ah, eu vim apresentar pro Carlos Alberto as novas mágicas, porque toda vez que eu venho, vocês me atrapalham! Ah, faz um mágico pra gente! No carro! Não é pra vocês, não! É só pro Carlos Alberto! Que mágico você quer que eu apresente? Ah, faz desaparecer esse lenço! Ah, já! Você quer que só fazia desaparecer? Eu fiz uma varinha específica pra cada mágica! É o lenço? Pra fazer, pra fazer o lenço desaparecer, é muito simples! O Mágico pega o lenço, coloca aqui dentro, e tem a varinha em que o Mágico fabricou! Essa fui eu que fabriquei, eu mesmo... Ai, meu dedo! Eu mesmo fabriquei essa mágica, do qual você fala assim, salabinha, abracadabra, e simplesmente o lenço desaparece! Nossa! Legal! O principal não é esta! É qual? É a mágica de paralisar as pessoas! Não, peraí, calma aí! É? Já que tu fez o negócio aí da varinha, é... Tem outra varinha? Tem outra varinha! Então arruma outra varinha pra mim! Outra varinha! Vamos fazer o seguinte, segura aqui pra mim, segura aqui pra mim! Vai aparecer uma varinha, vai aparecer uma varinha, só pra aqui dentro, só pra aqui dentro! Eu quero testar! Pô, bem! Não precisa sobrar tanto, né? Mas vamos fazer a segunda varinha... Isso é a varinha, né? Imagina se for as varão! Você não sabe o efeito desta varinha! Ah, não, pô! Ela paralisa as pessoas! Essa aí! Peraí, só um minutinho, com licença, dá uma chegadinha aí! Ah! Peraí, peraí! A gente tá querendo paralisar os dois aí! A gente vai trabalhar com o Tichino! Paralisa os dois! Ó, nós tem dinheiro! Tem dinheiro? Uhum! Vocês me pagam, eu tenho certeza? Vai, ó! É, é... Me vende hoje? É! Segura, segura, segura! Receba mesmo essa segunda! Quero ver se vocês realmente... Tem que ter cuidado! Olha, pra fazer a mágica, pra paralisar é assim... Só um minuto, só um minuto! Você é capaz de fazer isso mesmo? Lógico! Com isso aqui eu sou capaz de tudo! Ah, ganhou o cachê! Vai lá, paralisa nós! É, 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 é mais ou menos assim... Um, dois, três, cinco... Tá bom, paralisa, não! Seu rei! Valeu, hein! Obrigado! Seu rei! Vocês ousaram? Toma, leve! Obrigado! Macaco pra de dinossauro não faz nada! Mano! Eu te juizei! Vamos aprontar! Vamos aprontar! Vamos aprontar! Vem cá, viu? Cadê? Me dá pra cá! Eita, vai! Vai ver o que é meu pacote! Vai ver agora! Com licença! Nós vai perder o emprego, mas agora não importa! Nossa, é a cara do Carlos Alberto! Não precisa terá! Vamos aprontar! Tantar! Vamos aprontar! Então vamos aprontar! Acabou, moço! É lindo! Ô, velho, feio da ponta! Peraí, mano, peraí, chega aqui! Mano! Oi! Na próxima quinta a gente não sabe que volta mesmo! É! Vamo embora! Vamo embora! A que ponto chega um pai?